E as portas foram fechando, na rua tinha um menino de século estava brincando. Quando ele deu que goleia, disse o suco foi desvaiar, cuidadinho deu o som, na frente o soberano. O soberano parou lá, em cima de um fango, eu me batendo um bom chico, os dois que vinha passando. Aqui no pai da criança, me contei, vinha, vinha. Esse pai vai dar meu filho, eu mato, nem vai tomando, quando o meu sol tem o bumbum, e o bumbum é que vem. Ai, o beijo é meu, porque é meu pai, eu estou de pão. Salva e meu anjo da guarda, nesse momento eu te amo. Quando passou a goiada, o bumbum foi se arretilando, veio o pai dessa criança, me encontrou o soberano. Esse moizar do meu filho me queimava, do seu bumbum foi se arretilando, Agradecer a presença da minha família toda aí, o César aqui, a Patrícia, os meninos aí, o Alain, que é uma maravilhinha aí, e aqui dentro da Rio, você pode ser a linha lá, porque as raízes da Rio estão colocadas aqui, né? Beleza, tira. Tá fazendo um currinho aqui, ó? Então, tá bom. Então, eu vou colocar mais um ícone que eu te digo pelo pessoal aí, não é isso aqui? Beleza, tira o seu nome. 13 horas, 5 minutos, deste domingo, 6 de maio 2018, almoço costelada em prol da Fazenda Esperança. Paraná, Brasil. Paraná, Brasil. Paraná, Brasil. Paraná, Brasil. Paraná, Brasil. Amém. 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 É, o vice-prefeito Ciro também está por aí. Estamos fazendo essa ideia de se assumir.